O que merece? E agora? Eu não vou estar aqui para ver isso porque eu vou no casamento do meu pai. Ah! Grandes coisas. Você mesmo falou que esse casamento vai ser o O do Borogodó. Ia ser. Sabe por quê? Porque o Gustavo vai comigo. Ah! Mentira! Você agarrou o Bob de novo? Não, ainda não. Sabe, eu tô só seduzindo aos pouquinhos. Mas sei lá, ele tá tudo carente. Quem sabe não acontece algo mais no casamento. Ai, Débora, Débora, você mandou muito bem, amiga. Parabéns. Agora, se você conseguir reconquistar o ex, me manda a fórmula, entendeu? Porque eu tô tentando reconquistar o Peralta e o menino me quer nem pra banho. Bom, é o que eu digo sempre, né? Não valorizou? Dançou. Filipa, talk to my head. Cara, relaxa. Não vou deixar o Gustavo escapar, sabe? Ah, esse lindo vai ser perfeito. Ele vai estar todo lindinho de terno. Perfeito pra nossa volta inesquecível. Meu Perno. Não dá não, rapaz. A Yasmin é muito... É muito... Como é que fala? Uma hora a mulher quer, outra hora não quer. Como é que fala? Voluvel. Voluvel, Perota. E já a Domingas é uma pessoa muito decidida, né? Ela não quer e pronto. Como é sadinhar? Porque vive de passada é bonzinho. Olha o futuro aqui. Olha a barraca do beijo. É, e tudo vai mudar agora, galera. Nessa festa das minas, eu vou catar várias minas. Eu vou até dar uma paradinha agora pra fazer uns exercícios, pra ficar mais saradinho pra mais tarde, né? Boa ideia, Pedrão. Eu vou... Eu vou... Já eu... Eu vou exercitar assim os músculos da face, né? Porque nessa festa aí, Pedrão, eu vou beijar mais do que... Mais do que eu já beijei na minha vida inteira. Boa ideia. Boa ideia, comeração. Boa ideia, comeração. Uou, meu amor. Que bom que você está aí. Hoje eu tirei o dia para os preparativos do nosso casamento. Comprei um terno maravilhoso. Olha, um relógio ultramoderno e sapatos italianos. Adoro sap... É, mas que cara é essa? Que que foi? Pelo que saiba, no dia do casamento, toda mulher fica radiante. Félix, se você puder não me dirigir a palavra, eu agradeço. Eu tenho problemas demais pra ter que aturar a alegria de mau caráter. É, mas que problema teria a mulher que vai se casar com o melhor partido da cidade? A minha filha não aceita o meu casamento. Ela acha um absurdo eu me casar com um canalha como você. Aliás, ela tem toda razão, não é mesmo? Mas ela vai acabar se conformando. Ô Rita, o dinheiro compra tudo. Compra compensão, compra afeto, compra respeito. Compra até amor de verdade. Falando em comprar, você não acha que tá gastando demais, não? Pra que esse luxo tudo? Eu compro aqui? Eu quero do bom e do melhor. Afinal de contas, eu sou rico, esqueceu. Eu sou rica, esqueceu? É, mas você vai ser a minha esposa querida. E nós vamos dividir nossos sonhos, nossos segredos, carinhos, nossa cama, inclusive o seu dinheiro. Escuta aqui, Félix, você não abusa, não. Eu acho bom você aprender a se controlar. Ah, Rita! Quem controla o orçamento é pobre. Ô mulher, você tem que expulgar aí essa miserável que existe dentro de você, ô. Eu já sei como é que eu vou te colocar as rédeas. Félix, você precisa aprender a dar valor ao dinheiro. A partir de hoje você terá uma mesada. Pronto. Mesada? Diretorzão, essa kermesse vai ser tão boa, mas tão boa que os alunos não vão querer palhar a festa nunca mais. Nem aula vão querer mais assistir. Pois então modere seus esforços, senhor Cajô. Eu não quero ver o meu colégio virar uma festa eterna. Você vai ver, diretor. O senhor vai ficar com o queixo caído com a sua organização. Vai cair o queixo. Simone? É você mesma? Então, Adriana, gostou? Você está... Você está... Você está horrível. Pronto. Esse é o lugar que eu queria te trazer, filho. Aqui? Aham. Aqui não tem nada, quase. Não tem nada. Oi? Olha quem eu trouxe para o grande momento. A noiva. Bruno, você também veio? O que você vai fazer aqui? Eu sei tanto quanto você. Eu também não estou entendendo uma dica de nada, né? Dona Marília só disse que ia levar a gente no lugar que a Angelina gostar muito. Bom, eu esperei estar todo mundo aqui reunido para dar a notícia. Que notícia? Fala. Esse é o apartamento que eu comprei para você morar com a sua esposa. Não é ótimo? Não é ótimo. Mas... Não é ótimo. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não.